alô alô senhoras e senhores colônio na área e hoje eu tô aqui trazendo pra vocês um vídeo especial mostrando meu setup mostrando minhas coisas e agradecendo pra vocês porque agora nós batemos ultrapassamos a barreira dos três mil bonecos é galera e eu resolvi fazer esse vídeo diferenciado porque é porque porque eu não tive outra idéia melhor e eu gostaria de realmente agradecer vocês esse último vídeo que eu fiz caiu na primeira página do youtube geral eu fiquei muito muito feliz que eu fico com isso que foi o vídeo de volta ao camper zone parte 2 vocês devem ter visto engraçado que muita gente viu parte 2 mas ninguém viu parte 1 que sinceramente eu achei que ficou tão bom quanto vocês vocês já devem ter notado que o objetivo do meu canal não é mostrar belos gameplays e dar boas dicas não pelo contrário o objetivo do meu canal é divertir eu me divirto muito gravando os vídeos amigos espero que vocês também se divirtam assistindo e eu pretendo continuar trazendo isso aí para vocês agora vou dar uma parada brusca nos próximos meses pois eu moro na cidade litorânea e eu trabalho bastante no verão então eu vou diminuir a quantidade de postagens mas não vou de maneira alguma deixar de postar vídeos para vocês eu só vou postar menos é bom talvez vou tentar fazer um por semana dois por semana e vou continuar sempre tentando trazer coisas diferentes como eu tenho feito para vocês eu vou aproveitar que esse vídeo é de agradecimento para fazer uma coisa que eu nunca faço eu sou um cara muito esquecido além de ser um cara muito educado de não falar palavrão eu sou um cara muito esquecido também eu não costumo lembrar dos recados que eu que eu tenho que dar nos vídeos e acabo me esquecendo o exemplo meu background meu background foi feito por um cara muito maneiro que me mandou do nada não pediu nem pediu para mim divulgar ele mas eu vou divulgar porque eu acho que o cara merece é único caldas ele faz vídeos de minecraft e os vídeos diferenciados eu gostei do canalzinho dele legal dá uma olhada lá tá aqui embaixo e a minha marca d'água quem fez foi o dorighello se vocês não conhecem o dorighello ainda ele é o cara que fez background a marca d'água do jogos do diga ele tá sempre com a gente nosso boteco no skype é um cara muito maneiro dá uma olhada no canalzinho dele também vocês vão gostar e eu tô com a colinha aqui porque eu vou e disse eu esqueço pra caralho as coisas galera então curtem lá o dorighello é o que mais a config do meu canal dá uma olhada lá no meu canal do meu pc tá lá no meu canal vocês olharam no meu canal tem umas informações úteis bem legais pelo steam por exemplo lá tá escrito que o meu steam já atingiu a quantidade máxima de pessoas há bastante tempo então eu não tenho mais como adicionar amigos eu até queria adicionar mais gente mas não dá entendeu então eu posso fazer não posso fazer porra nenhuma então tá meus amigos será que eu fiquei com o dedo em cima do microfone aí cadê o microfone tá tomara que não é eu não vou pedir joinha favorita esse vídeo porque esse vídeo não tem atenção eu tô muito feliz mesmo pelos joelhos pelos favoritos que vocês deram no nos vídeos do do camper zone que aquele server realmente me estressa que serve um server filho da puta merece mesmo todo aquele estresse que eu passo como vocês podem notar eu não sou um aquele aquilo que vocês veem lá nos vídeos é um personagem que eu criei basicamente pra fazer os vídeos porque eu gosto de fazer comédia eu gosto de fazer essas coisas ó minha esposa tá me ligando tem que ela falar com ela então tá galera vou deixar vocês agora por aí deem uma olhada os meus outros vídeos vocês não conhecem se inscrevam no canal e eu fico sempre muito feliz com cada joinha com cada favorito com cada comentário então tá um abraço tchau